Música Estamos de volta com o seu carinho da sua audiência, claro sempre nos acompanhando aqui no Via Interior O Via Interior é um programa que fala basicamente da nossa região e principalmente do homem do campo Que a importância que seria do homem da cidade, da cidade sem o homem do campo, não é verdade? Então para você que é produtor rural, para você que está sempre aí tanto no leite Um abraço aí pessoal, até de Macuco também, que adquirem leite de Cantagalo Aliás, Cantagalo é uma bacia grande, leiteira da nossa região, uma das maiores aqui, né, Elcio? É, eu fico triste, Joacim, porque já foi maior E o leite hoje, ele vem, muitos produtores não estão conseguindo mais a manter a produção de leite E deve ter aquela situação que nós falamos anteriormente, né, que se passa É, sobre a seca também e a mão de obra que está muito difícil E o produtor, ele está ficando sem os filhos na roça Então o homem vai ficando cansado, chegando aos 60, ele já vai começando a parar com aquilo Porque os filhos estão ingressando para outras profissões Eles vão ter amanhã a propriedade do pai só como hobby Não pode sobreviver, porque não vão sobreviver com dignidade E aqueles até que ficavam na roça, que plantavam, faziam alguma coisa Também já estão sentindo que sem a falta d'água, as situações difíceis Estão vindo para a cidade E para a cidade, Elcio, a gente encara essa situação que o país hoje vem enfrentando O próprio Brasil, né? Cada vez não consegue, às vezes não teve tanto estudo lá na roça Porque até os próprios colégios hoje, você tem que mandar para o distrito, para a sede E às vezes sempre tinha um colégio próximo ali, o cara saía Trabalhava de manhã, seu filho trabalhava e ia para o colégio pertinho Agora não, tem que ter os veículos para trazer para os centros E cada vez mais ficando difícil, né? Porque vai se tumultuando tudo na cidade E aquele que tinha sua casinha no campo, que plantava, que colhia Que dependia da própria plantação, às vezes está saindo fora também O produtor rural, ele nunca ia vir para a cidade Porque a vida na roça, ela é um pouco pesada, mas ele é saudável A alimentação, o cara tendo a, produzindo a própria alimentação, vira A alimentação sem agrotóxico, sem veneno, uma coisa mais saudável Ele mesmo cuidando, ele sabe o que vai comer Ele mesmo cuidando, ele sabe o que ele está plantando para ir colher e para alimentar a família E vindo para a cidade, ele sabe que vai mudar tudo Até o organismo dele, até adaptar com a alimentação da cidade Ele apanha demais Então, se os nossos governantes Dessem um pouquinho, tentassem a buscar Uma forma de manter o homem no campo Ajudar a manter o homem no campo Seria ótimo Por exemplo Na cidade hoje, tem as casas Essas casas que faz na cidade Vareios, não sei mais ou menos Não, que é Casa popular Às vezes fazem casa popular na cidade para todos E na roça, um condutor assim pequeno Que às vezes é uma casa ruim Eles deveriam Dar uma assistência nesse cara E fazer uma casinha dessa Na propriedade para o cara também Por que só o da cidade? Por que não aquele que produz o alimento Que ajuda a gerar riqueza? Entendeu? Ajuda a gerar impostos Por quê? Isso Cada vez mais está tirando o pessoal da roça Para vir para a cidade Porque eu vou para a cidade Que lá eu ganho Vale gás Vale Bolsa Família Eu ganho casa para morar E lá na roça não O cara está lá O cara tem cinco quilos de terra Ele tira lá um leite Que é a sobrevivência dele Ele não pode fazer a casinha que está caindo Por que os órgãos públicos não dão assistência E fazem uma casinha para esse cara lá na roça Igual faz aqui na cidade Eles vão ter uma forma de De manter o cara lá na roça Mas eles não pensam por esse lado Eles deixam a coisa correr De uma forma Que é triste a gente ver isso Elcio, vamos falar então de parceria Você que Um sindicato tem que ter uma boa parceria Para que as coisas funcionem Tanto é que o sindicato rural Funciona em Catacá Como que está essas parcerias? Tanto com o Siacan Com o Banco do Brasil Outras entidades que Vêm apoiar E é claro Fazer para que As coisas funcionem Da melhor maneira Com facilidade Para o próprio sindicato O sindicato de Gandagal Funciona bem E muito bem Eu só dou um recado Para os municípios vizinhos Que às vezes tem o sindicato Ou não tem o sindicato Que procurem A equipar o seu sindicato Para realmente atender o produtor Porque é muito gratificante Você fazer A nossa entidade Sindicato rural A prestar serviço para nós Sem fim educativo Um preço baixo Que dá para manter o sindicato E Atender os produtores dignamente Em tudo aquilo que eles precisam Quantas parcerias Nós temos uma grande parceria Com a Siacan Com o presidente Coquinha Que é um campeão E essas parcerias Para a gente tentar Impulsionar a agricultura Que é um pouco fraca no município E ajudar também a pecuária Entendeu? E nessa da pecuária Obviamente Ajudar no sentido de cursos Está sempre atualizando Isso A forma Que nós vamos trabalhando Já está acontecendo Que hoje a prefeitura tem Uma veterinária Para que A parte sanitária Vamos supor Você é um produtor rural Você quer produzir queijo Você vai à secretaria de agricultura A veterinária vai Colocar todo O Mostrar a você Como você vai montar A sua pequena produção de queijo E ali vai criar um ser de qualidade Para o seu produto Você vai produzir seu queijo Com ser de qualidade Com a veterinária da agricultura De Gantagalo Inspecionando o seu produto Para você poder vender Para quem você quiser O seu produto De primeira qualidade Ele chega até aí Na sua microempresa Pequena Para vender Isso Isso daí Essa parceria É exatamente Faz para que ele esteja em dia Com tudo Com todos As partes sanitárias Do seu produto Porque ninguém vai comprar um produto Você pega aqui Bando Fiz aqui Isso há tempos atrás Aconteceu Hoje Acontecia muito Mas hoje Os nossos governantes Estão vendo Que precisa ser organizado Essa parte sanitária Para ter um alimento Com segurança E um alimento De boa qualidade E por ser de boa qualidade Por isso que os dias de Cantagalo Compras de Cantagalo O próprio produtor tem uma opção De vender para a própria prefeitura E temos também Então a parceria nossa ali É exatamente Essa parceria com a agricultura E essa veterinária que tem hoje na prefeitura Ligar Agora parece que agora Veio funcionar Graças ao trabalho Da Ciacan Isso O Coquinhas foi ao Hugo Mostrou para ele A necessidade Dessa pessoa Na agricultura O Hugo concordou Contratou a veterinária E ela está ali Uma parte fundamental Parte fundamental Para todos os produtos Você queijo Você quer produzir milho Você quer produzir Uma micro Uma pequena cooperativa Para você produzir seu leite E vender seu leite Também ali você vai beneficiar Seu leite Você pode beneficiar Leite Queijo Requeijão Bebida ráxia Tem a parte animal Tanto dos produtos Tudo Toda a parte animal Até a parte do produto Que vai sair do produtor Banco do Brasil Banco do Brasil Nós temos um grande apoio Com a parte do Pronaf Que o Bernardo E a equipe rural Que estão ali dentro Nos dando apoio É excelente a atenção deles Para os nossos produtores Do município de Cantagal É um grande apoio Do Banco do Brasil E o sindicato Que eles veem O Banco do Brasil Essa equipe Vê o sindicato Como uma entidade séria Enxergando longe Isso Enxerga longe E eles confiam No nosso trabalho E nós confiamos No trabalho deles Então isso é uma coisa Que só agrega Valor para os nossos produtores Outros parceiros Tem parceiro também A Defesa Sanitária De Cordeiro O Ademir Toda a sua equipe Que também Está sempre nos apoiando Nas informações Como a vacina de fitosa Vacina de brucellose A parte de Guia de transporte animal Os programas novos Que chegam Estão sempre nos dando apoio Então o apoio Da Defesa Sanitária É muito importante Para a gente também E para os seus produtores rurais Que fique atento Porque vem aí Mais uma Novembro A vacina A febre fitosa A partir de 1º de novembro Vacinar o gado De 0 a 2 anos Todo gado Tem que ser vacinado De 0 a 2 anos Em maio Vacina todo gado Todo gado Novembro De 0 a 2 anos Então ok Elcio Gostaria de agradecer Alguma coisa mais Que você tenha a colocar Mais uma vez O programa Via Interior Parabeniza Pela qualidade Pelo trabalho Que você vem desenvolvendo Principalmente Sempre todo ano Na sua prestação de conta Tudo direitinho Sempre uma novidade Para o produtor rural E a gente vê Que vem crescendo Cada vez mais Que sirva de exemplo Para outras cidades também E qualquer coisa Pode procurar O próprio Elcio Para maiores esclarecimentos E também informações Aqui no Sindicato Rural De Cantagal A nossa prestação de conta É todo ano Em abril E é muito importante Essa prestação de conta Para a gente Estar sempre em dia Mostrando aos nossos Associados O que é feito Com aquele dinheiro Que sobra Das mensalidades Da anuidade Que eles pagam O que é feito Com essa derra Tudo está decidido E eu agradeço Cada vez mais Aos nossos produtores Por acreditar No nosso sindicato Que é uma entidade séria Que respeita o produtor E dá apoio ao produtor Porque o produtor É uma classe séria Que está sempre Buscando As informações Para que ele se adapte No dia a dia E o sindicato Pega as informações Durante o ano E informa o produtor Na prestação de conta Todo ano Vamos supor Ano passado Teve várias mudanças Esse ano em abril Na nossa prestação de conta Falamos sobre As mudanças Que houve do ano passado Para cá E trouxe também Uma palestra Previdenciária Para alertar Os nossos produtores Sobre a Aposentadoria Como ele deve fazer Se legalizar Se organizar Para quando tiver Com 60 anos Se aposentar Ficar tranquilo Porque tem muita gente Ainda que trabalhou Naquele fundo rural Aquela coisa toda Que se passou Às vezes se atrapalhou Hoje Devido ao NSS Hoje você tem Esclarecimento Dentro do sindicato Sindicato rural Do Cantagalo Nelson Fica ali próximo Antiga cooperativa Bairro Triângulo Bairro Triângulo Telefone Produtor Produtor que tiver Quiser Precise de uma informação Qualquer local Nosso vizinho Qualquer produtor Nos procure Nosso telefone 2555 5200 Cantagalo Como eu falei Bairro Triângulo Próximo antiga cooperativa De Cantagalo Nelson Agradeço por você estar Aqui no nosso estúdio E principalmente Passar os esclarecimentos Para os nossos produtores rurais E aqueles que acompanham Sempre a nossa programação Graças a Deus Sempre tivemos também A prestação de conta Aqui dentro da programação Do TV Interior E o VIA Interior Agradece a sua participação Aqui mais uma vez Juraci Muito obrigado A vocês Do VIA Interior Que está nos dando Esse apoio E dando esse espaço Para a gente Passar para os produtores Algumas informações Muito importante Obrigado a todos E muito obrigado Aos produtores rurais Por nos acreditar Que a nossa diretoria É tão séria Quanto todos vocês Um mundo todo Música 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 Música